Muito obrigado, nome do Estado. Eu agradeço ao nobre deputado Rocha, vossa lei tem três minutos na tribuna. Senhor presidente, é inquestionável que a classe política brasileira enfrenta uma séria crise de credibilidade. Os doutrinadores, os estudiosos, dizem que no Brasil vige um sistema chamado democracia representativa, onde o povo escolhe pessoas para que essas pessoas votem e falem em seu favor. No nosso caso, a Câmara Federal, ela representa o povo brasileiro, enquanto o Senado representa os Estados. E eu quero trazer, senhor presidente, para a reflexão dessa casa, se de fato nós estamos cumprindo o nosso papel de representar o povo brasileiro. As últimas votações que aconteceram nessa casa indicam exatamente o contrário. O povo não quer assumir o ônus da irresponsabilidade dos 13 anos de governo petista. O povo não quer o aumento de impostos, o aumento da carga tributária, a retirada de direitos do trabalhador. O povo não quer a penalização das viúvas, mas essa casa assentiu a vontade do governo e transferiu para o povo brasileiro o ônus da irresponsabilidade. E eu quero, senhor presidente, me reportar a votação de ontem da PEC 171, do substitutivo que foi rejeitado. Mais uma vez, essa casa demonstra que está fora da sintonia com o povo brasileiro. Pesquisas apontam, senhor presidente, que quase 90% da população brasileira apoia, quer a redução da maioridade penal. Porque cansou de ser vítima. Porque cansou de ver campear a impunidade pelas nossas ruas. E o que nós vimos aqui ontem, parlamentares comemorando a vitória de um pleito que é contrário aos interesses do povo brasileiro. O que nós vimos aqui ontem foi mais uma demonstração que essa casa não está preocupada com a opinião do povo brasileiro, de quem os elegeu. O recado foi claro. Na votação do substitutivo da PEC 171, o recado foi que a população se vire, que a população que se defenda, porque essa casa e mais de 100 parlamentares não estão preocupados com o povo brasileiro. Certamente as cobranças virão. Certamente as cobranças virão. E o que nós observamos, para concluir, senhor presidente, esse quadro grave que a classe política enfrenta, são matérias e manchetes todos os dias, como a que saiu hoje no jornal O Globo, que diz, lobista, diz que dinheiro dado a de seu era propina. São esquemas e escândalos e mais escândalos de corrupção. E essa casa votando contra o povo. E essa casa votando contra os interesses do povo brasileiro, para defender na maioria das... Na maioria das vezes, e eu acredito que ontem aconteceu isso, para tentar desfocar os diversos casos de corrupção, eu quero finalizar, senhor presidente, plagiando o nosso presidente da frente parlamentar da segurança pública. Nos chamam de bancada da bala. Prefiro ser bancada da bala do que ser a bancada da mala, da bancada que está afundando o país em corrupção, da bancada que tem diversos integrantes do Partido dos Trabalhadores presos, culpados, condenados por corrupção. Em breve nós teremos mais condenados, senhor presidente. Obrigada. 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 Obrigado.